De quem diz aqui do norte, instância de um povo forte Eu amo Amazonas e o Pará Soltou da mar a joar e a beleza das mangueiras Não me canso de olhar É garantido e caprichoso tudo aqui Museu do Índio, Rio, Amazonas, Tocupi E o negro e solenões vão sempre encantar Falando em coisa boa Me deu saudade, vontade de amor Correndo pra te beijar É essa guitarra, galera, que faz o sucesso da nossa música para esse É essa guitarra, pessoal Chega pra cá, meu bem, eu vou te ensinar a nossa criança no estado do Pará É o calipso e Jesus vai ficar nesse seu ringue Você também vai entrar Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de Deus Tem muito abraço, com carinho A gente pode fazer tudo outra vez E que há vontade pra rodar e pra girar no salão E essa dança vai mexer com você e com o seu coração Não para não, vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Tá tomando Agora eu vou te ensinar Esse noivo mar você só vai encontrar no Pará Não para não, vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Tá tomando Agora eu vou te ensinar